Paranaíba, onde infelizmente mais uma morte por Covid-19 foi registrada. Já é a terceira morte pela doença lá na cidade. Olá, Rude. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham TVC Agora. Mais uma vez, voltando com mais informações a respeito da Covid-19 aqui em Paranaíba, porque o município registrou a terceira morte pela doença neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a terceira vítima fatal da doença é uma mulher de 74 anos. A idosa deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da cidade no dia 24 de janeiro e morreu na mesma data. A vítima estava em tratamento contra um câncer. Paranaíba agora registra um total de 164 óbitos decorrentes da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. E trazendo as últimas atualizações do boletim epidemiológico, referente ao dia 25 de janeiro, foram realizados 204 testes rápidos dos quais 113 deram positivos para a doença e 191 negativo. Paranaíba soma 952 casos ativos, que são pacientes cumprindo isolamento domiciliar, além de dois casos suspeitos que aguardam diagnóstico. A UTI da Santa Casa, até a última atualização, segue com quatro pacientes, sendo um positivo da região, além de três pacientes da ala respiratória. Ao todo, são 6.334 casos confirmados da doença desde o início da pandemia.